Errar todo mundo erra, quem nunca errou que atira a primeira pedra, ok? Nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca dos principais micos que eu já fiz assim em radiestesia por vários motivos, primeiro porque eu acho que é sempre importante não só a gente dividir aquilo que funciona, mas aquilo que errou também e porque cada um, cada um desses erros que eu vou falar aqui me ensinou uma lição então eu acho importante levar isso à frente a primeira história que me vem à mente uma vez eu estava fazendo uma avaliação de uma pessoa e de repente a avaliação começou a ficar muito incoerente ora eu mostrava um problema num determinado chakra depois, não, aquele chakra não tinha problema, o que tinha era o outro e aquilo começou a me deixar meio doido, porque eu não sabia direito o porquê e aí eu reparei que se eu pegasse o Aura Meter e fosse fazer diretamente sobre a pessoa o resultado estava sendo diferente vai daqui, vai dali, me ocorreu, eu estava usando um pêndulo com porta-testemunho com porta-testemunho, me ocorreu de abrir o pêndulo, um pêndulo com porta-testemunho como esse daqui mais ou menos a hora que eu abri tinha o testemunho de uma outra pessoa de uma avaliação do dia anterior, que tinha ficado dentro do pêndulo então na verdade eu estava misturando informações de duas pessoas eram dois padrões energéticos, ok? então isso e isso não é uma lição importante cuidar mesmo do material ter certeza que os pêndulos estão limpos se é um pêndulo porta-testemunho que não tem nada dentro se é um emissor, não tem nada lá nele ok? essa foi uma lição importante o segundo caso esse é bem interessante daí vem um curso que eu fiz um curso de radiestesia que eu fazia na época e em uma das aulas veio um professor convidado e aí esse professor convidado ele mostrou pela primeira vez até ali eu não conhecia a pilha de radiestesia então ele falou meio do básico de uso da pilha e aí ele ensinou a pegar uma pilha de radiestesia como essa daqui e colocar em cima de tubos catódicos de televisores antigos porque segundo ele isso reequilibrava a emissão dos tubos de televisor isso reequilibrava a emissão dos tubos de televisor beleza eu saio todo animado fui comprar uma pilha e chego em casa todo feliz da vida vou lá e pego uma pilha e coloco em cima do televisor ok? acontece que esse professor estava totalmente equivocado né? o que na verdade a pilha faz a pilha é um emissor de verde negativo e eu coloquei em cima do televisor que tinha uma grande fonte de verde negativo o que aconteceu na prática é que 30, 40 minutos depois as três pessoas que estavam dentro da casa incluindo eu a gente estava quase todo mundo com ânsia todo mundo se sentindo mal aquilo na verdade expandiu aquele verde negativo pela casa inteira ok? essa é uma história muito interessante também e é claro que qualquer um depois de uma história dessa aprenderia a ter muito cuidado com uma pilha correto? mas não o Sérgio Nogueira Sérgio Nogueira não vai deixar uma pilhazinha de tal os rumos das coisas de maneira alguma não contente com isso passaram-se uns dois três meses o problema de quando a gente compra coisa em radiestesia que a gente quer usar né? isso aqui é oportunidade para usar passaram-se dois ou três meses vixi isso era novinho de tudo e aí tinha uma amiga minha com dor de cabeça e nessa época que a gente está praticando radiestesia a gente quer fazer tudo para todo mundo a gente quer entender né? até que ponto que funciona e ela estava com dor de cabeça falei não tudo bem fiz um testemunho lexical lá dessa minha amiga ok? fui lá e coloquei dentro da pirâmide aquilo ali aí depois eu olhando para aquela pirâmide eu olhando e aí eu falei poxa mas na verdade a pirâmide ela tem as lajes dentro dela quatro lajes que segundo estudiosos de radiestesia se comportavam como uma pilha então por que não colocar uma pilha então em cima do testemunho e sobre o conjunto colocar a pirâmide fui lá e fiz isso ok? também pouco tempo depois a mãe dessa amiga ligou falando que ela estava honrando de dor na cama e estava com muita dificuldade então corri lá e desmontei ok? isso daí toda história que eu estou contando meu eu era muito novo faz muito tempo isso daí né? eu estava ainda no início das atividades radiestesicas aí ok essa segunda experiência com pilha aí realmente me mostrou que eu tinha que ir com muito cuidado com a questão das pilhas e aí vem uma outra também que é bem interessante que foi quando eu comecei a estudar o escape aliás tem duas histórias interessantes com o escape a primeira eu comecei a estudar o escape e aí tem toda aquela história do André Filipe que ele fala que o escape você pode colocar para ajudar no sono no sono reparador e tudo mais e aí eu peguei um escape que eu tinha de PVC que eu coloquei ali entre o estrado e o colchão e o que aconteceu realmente foi muito interessante porque realmente o meu sono começou a melhorar muito ok eu fiquei bem meu sono realmente melhorou muito em qualidade e aí passou vários meses e de repente eu comecei a acordar cansado quebrado mal e vai cara o que está acontecendo né? e aí fui fazer uma avaliação de radiestesia para mim para entender na época o que estava acontecendo e aí mostrou que o problema estava na minha cama falei mas como? aí eu lembrei do gráfico quando eu cheguei em casa eu fui dar uma olhada o que tinha acontecido com o peso do meu corpo o gráfico ele tinha prensado tanto o estrado e ele tinha rachado em vários lugares vários então ele estava totalmente distorcido né? e com escape também na época eu tinha uns 20 e poucos anos aí né? era novinho no mundo da radiestesia ainda e aí eu peguei e fiz um desenho do escape um coreldral e tudo mais porém me ocorreu de tirar o escape tem vários pontinhos ali nos cruzamentos e tudo mais e me ocorreu de tirar esses pontinhos né? então eu deixei o desenho sem os pontos e fui fazer um teste de radiestesia meio que da forma que eu sabia fazer naquela época né? tentar detectar as EDFs e tudo mais ali e os meus testes mostraram que ele na verdade ele estava mais eficaz ele estava mais potente ok? ele estava bem mais potente eu falei ó que maravilha né? poxa e ser assim por que coloca um ponto? não? vamos deixar o gráfico mais potente aí peguei esse gráfico e eu coloquei bem embaixo do monitor computador lá da minha casa e tudo bem comecei a trabalhar no monitor tal e de repente umas 5 6 horas depois que ele estava lá em atividade eu ouvi o monitor fazer um clack e aí passou uma hora uma hora e pouco ele fez clack e aí passou mais uma hora uma hora e pouco ele começou o clack e aí eu peguei e falei nossa o que fazer peguei o pêndulo fui lá e dei uma olhada realmente tem uma influência aqui do gráfico em relação ao monitor em relação aquilo que tem no campo elétrico do monitor e deixei vou deixar ver o que que acontece e aí o que aconteceu foi que o passar dos dias esse clack começou a ficar cada vez mais próximo mais próximo mais próximo mais próximo até que o monitor queimou ok aí o monitor pifou queimou então na verdade aquilo que eu achava que deixava o gráfico mais potente na verdade ele estava totalmente desequilibrado em sua emissão e uma lição muito importante que eu aprendi com essa questão do escape que você realmente essa questão de potência da maneira como a gente imagina em radiestesia no início só o fato de uma coisa ser potente mais potente não significa que ele é melhor do que outra ok a força ela tem que ter um limite também assim como um maçoterapeuta ele tem que ter um limite dentro da força dele só você pegar um maçoterapeuta mais forte a pessoa mais forte de fazer massagem não é necessariamente o melhor maçoterapeuta né se fosse assim esses halterofilistas necessariamente seriam os melhores então são pequenas lições que nós vamos aprendendo a questão do gráfico que ficou lá embaixo da minha cama e que rachou me ensinou a realmente começar a cuidar de gráficos cuidar de emissores não deixar aquilo ficar rodando lá a de eterno sem um acompanhamento ok então cada erro é também uma lição beleza mas esses são os meus erros e você você já cometeu algum erro engraçado alguma coisa que depois você lembra e você fala nossa eu não sei o que eu estava com a cabeça de fazer aquilo qualquer coisa deixa aí nos comentários e esse vídeo vai ficando por aqui é mais um bate-papo mesmo espero que você aprenda com os meus erros então forte abraço deixa os seus comentários aí qualquer coisa me conta um pouco da sua jornada e dos seus erros até mais